O homem que mordeu o carro Título deste episódio Serão pessoas a pedir socorro? Será que nisto quem sou eu? Não sei, tenho sono Bravo, bravo Num sítio chamado Sharkham na Inglaterra Ali como quem vai para Devon Uma destas noites foi de angústia para muitos dos seus habitantes E para as autoridades locais Era uma da manhã, quando gritos horrendos De um homem e de uma mulher Pareciam ser pedidos de socorro E então choveram chamadas para a polícia Buscas foram levadas a cabo Seguindo o som dos gritos terríveis Por fim descobriram o que se passava E eu não fazia ideia de que isto funcionava assim Era um casal, sim senhor, mas não de humanos Era um casal de mochos A fazer amor E eu não fazia ideia de que um mocho em pleno ato Parece pessoas aos gritos de socorro Não temos esses sons? Não temos, eu andei à procura Mas quase apetece abrir aqui uma nova subrubrica Chamada Mochos que gritam como pessoas Isto é notável Eu em nome do bom jornalismo Dei por mim há bocado de facto Já estive uma vizinha A escrever A tua vizinha fazia Não, não, não Eu escrevi na busca do Google Mochos a fazer sexo Ah, o teu histórico é essa uma coisa incrível Exato A ver se encontrava algum vídeo Ou algum ficheiro sonoro na internet E é tramado de fazer esta busca Num lugar público como o Café Martins Mas tudo em nome do bom jornalismo Porta muitas pessoas lá E depois é o som e tudo Mas devo dizer que encontrei vários vídeos Com estas megas aves A levar a cabo o ato físico do amor E é um facto que elas fazem muito barulho Mas em nenhum dos vídeos que eu vi Esse barulho se assemelha remotamente A homens e mulheres a gritar por socorro Eu suponho que... Se calhar vou dedicar a tardos a isso Porque com câmeras eles ficam mais envergonhados Se calhar Mas pode ter sido uma coisa específica Daqueles dois mochos de Devon É uma pena Ninguém ter registrado o som dos mochos Naquela madrugada Eu gosto de imaginar que Estes mochos faziam de facto o som SCORE SCORE I came a coda Soava incrivelmente parecido com o Manz A pedir ajuda Mas eram só mochos a fazer amor Eu imagino David Attenborough No meio de uma tagala dizer E é este o som inconfundível Dos mochos No ato da procriação SCORE Ajudem-me Incrível Incrível Bom, em Glasgow Um indivíduo que estava a fazer compras Numa grande loja de imobiliário sueco Cujo nome começa por ir aqui amanhã E no meio tens letras que é Ele diz que Jesus está na porta De uma das casas de banho dessa loja Eu arrisco como ouviu flor Sim É até pá Como é que tu... É incrível, é esperto Bom, mas ele diz que Jesus Apareceu na porta de uma das casas de banho dessa loja Ele tirou uma fotografia Que está a percorrer a net E eu pus no meu Facebook De facto os veios Aqueles desenhos aleatórios Que a natureza faz na madeira Parecem E aí E aí E aí E aí